Agora vamos ao vivo para os estúdios de outra emissora que compõe o grupo RCN, mas agora é lá na capital, é a CBN Campo Grande, onde está o meu amigo Fernando. Bom dia, Fernando! Qual o destaque aí na capital nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Israel! Bom dia para o pessoal de Três Lagoas! O destaque é que neste final de semana aconteceu a Copa Brasil de Paracanoagem aqui em Campo Grande. O evento teve a participação de 70 atletas em mais de 30 modalidades do esporte, divididos em masculino e feminino. Um dos destaques da Copa Brasil foi a participação do Fernando Rufino, natural aqui de Mato Grosso do Sul, campeão paralímpico, levou medalha de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio. Também teve a participação do Gabriel Giovanni Vieira, o Pantera Negro, que foi medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio. E também do Igor Tofalino, campeão mundial ano passado, lá em Toronto, no Canadá, também teve a participação. Lembrando que o Fernando Rufino, conhecido como o Calboi de Aço, conta de toda a trajetória que ele teve, ele era peão de rodeio, foi pisoteado no rosto por um boi, depois um raio caiu na casa dele, caiu nele, né, quando ele estava na casa dele, depois ele sofreu um acidente de moto, e o acidente mais grave foi quando ele caiu de ônibus em movimento, a porta estava aberta e ele foi atropelado pelo ônibus, ele teve um problema na medula. E a prova de destaque foi na classe VL2, que teve a disputa entre o Fernando Rufino e o Igor Tofalino. Lembrando que os dois tem uma trajetória parecida, quer dizer que o Igor Tofalino, que é natural do Paraná, também era peão de rodeio, sofreu acidente, e quem se deu a melhor na VL2 foi o Igor Tofalino, ele chegou a marca de 49 segundos e 90 centésimos, enquanto o Fernando Rufino chegou a marca de 50 segundos e 80 centésimos. E aí já no caiaque, quem ganhou foi na prova KKL2, foi o peão pantaneiro, que chegou a marca de 43 segundos e 10 centésimos. Lembrando que a Copa Brasil de Paracanoagem serve para uma seletiva da Copa do Mundo, que acontecerá em Pósnia, lá na Polônia, nos dias 26 e 28 de maio. E também a Copa Brasil, são várias etapas, que acontecerá seletiva para quem irá representar o Brasil na Copa Mundial de Paracanoagem, que acontecerá lá na Alemanha, nos dias 23 a 27 de agosto. Lembrando que as Paralimpíadas e as Olimpíadas acontecerão em Paris no ano que vem, em 2024, então esse ciclo já está fechando. Eu conversei com o Thiago Pupo, que é o treinador há 10 anos, da equipe de Paracanoagem, então ele já vem fazendo trabalho há 10 anos, e ele contou para mim que depois que o Brasil levou duas medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio, o estado do Mato Grosso do Sul, e o país virou uma referência na Paracanoagem. Então a expectativa é para esse ciclo de Paris que sejam mais medalhas. E aí E aí E aí